Tava aqui refletindo né, aquele caminhão ali ó, é do Seu Levi, Seu Levi é o sogro da minha irmã né, consequentemente o pai do meu cunhado. O Seu Levi é o que era dono do trezão, ele que comprou o trezão há anos e anos atrás, depois passou para o meu cunhado e aí veio para mim. Hoje ele tem aquele caminhão ali ó, a vida inteira caminhou nele, a vida inteira trabalhando no caminhão, em cima do caminhão né, criou os dois filhos né, e sempre no caminhão. Ele tá carregado já ó, esperando a nota. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ficaria triste ao ouvir, pode entrar, descarregamos. Essa é a carga mais triste, que eu descarrego na minha vida. Mas Seu Levi, missão dada, missão cumprida e eu vim finalizar a tua carrada. Vamo lá, vamo botar no chão. É moçada, a vida da gente é só um chão, porque a gente não passava. A hora que a gente vem, a hora que a gente vai né, mais ou menos assim. Tá tudo revirado, caminhão apertado, acho que a polícia vem né, daí faz o negócio, daí acho que mexe tudo para levar a documentação, levar as coisas né. Seu Levi teve, a princípio, pelo que deu para a indonesia, foi um infarto fulminante. É, a gente não sabe ainda, meu cunhado agora que vai lá na ML né, tá chegando em Curitiba aqui agora. É, eu não posso voltar sim, mas eu tô fazendo esse vídeo, na verdade é, com homenagem ao meu amigo, pra deixar registrado aqui. Que você não me conta, eu trabalho pela metade, meu amigo, eu vim aqui terminar pra você. E pra mostrar pra vocês a realidade do nosso, como que é, como que funciona. Hoje eu estou aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vambora Vamos pra casa, moçada? Vamos pra casa Finalizada a descarga Do Caminhão do Sol Levi E Cortou No sentido Ponta Grossa Mas tá uma fila Tava tudo parado ali pra cima Agora aqui tá uma fila, não sei o que é O que aconteceu Enfim O pai tá me esperando lá na bund Eu tenho que assinar a nota lá Do meu caminhão que ele carregou Aí já A gente Vai deixar os dois caminhões guardados lá E A gente vai sair viajar Que tá só na segunda-feira, né? E aí Vamos Vamos lá na Na casa lá Só levindo a dona Bernadette Pra mim Guardar o caminhão E contar pra vocês Não é fácil Meu cunhado Ficou lá em Curitiba ainda Tava a hora que eu terminei a descarga Eu Agora eu passei campo largo aqui A hora que eu terminei a descarga Eu liguei pra ele E ele tava Lá na delegacia ainda Pra Esperando os trâmites lá, né? Pra poder Pegar Acho que tem que pegar um boletim lá Pra poder ir pra ML Pra liberar, né? Aí eu Cheguei lá, né? No No lugar lá da descarga Ele tinha ido descarregar Lá na Pepsi E aí Aí meu cunhado Foi lá pra retirar a chave do caminhão Que tava guardada lá E Eu pra Entregar o Na CLH, né? O documento Pra fazer o Cadastro lá Da entrada, né? Pra poder entrar Descarregar Aí Aí esse meu cunhado Vem aqui no caminhão, né? Tô no caminhão Pra ver como que tava as coisas Se tinham levado os pertences Nele, né? E aí Ele desceu do caminhão E Daqui a pouco ele olhou nele E falou assim Deixa eu Sentar só mais um pouquinho ali Subiu no caminhão E sentou aqui no banco, né? O pai dele E eu falar pra vocês Gente Que sensação mais ruim do mundo Porque a gente É da família, né? É da família Sempre junto E aí Também A gente acaba Se colocando no lugar, né? Porque Nem como vocês sabem Aí, né? Eu com meu pai Tentei parceiraço junto, né? Parceiraço de profissão E tudo Deus o livro Deus o livro Deus o livro Uma situação dessa Olha Eu Eu não sei nem Nem explicar Que Quando você sente a dor do outro Já dói Imagine Sendo Sendo tua Sendo tua, né? Dizendo corte Mas é isso aí, pessoal Coloquei o telefone ali no painel Porque Não tem o suporte Não tem nada, né? Tô fazendo esse vídeo pra Contar pra vocês Como que é A realidade da vida A gente, né? A gente tem que Amar A gente tem que respeitar A gente tem que Demonstrar amor Porque A vida da gente É um sopro E Ontem o senhor Levi Tava lá conversando, né? Com todo mundo E De repente De um Estralo de dedo Acabou tudo Tá bom, pessoal? Vamos aí Vamos lá pra Ponta Grossa Igual eu falei no vídeo aí, né? Missão dada, missão cumprida Seu Levi tá Finalizado Tua Finalizada Tua carrada Vambora Aí Puxando fila aqui Não sei por que Dessa Demora Lá pra cima Fazia um tempão Que eu não sabia Que que era Dirigir um 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 FH Eu Na verdade Eu trabalhei com o FH Quando Trabalhei na Costa Teixeira Também era câmbio manual Esse aqui do Do seu Levi Também é E E aí Depois que eu saí da Costa Lá na Sulina Eu trabalhei um mês Com o FH Só E daí Já peguei um DAF Mas a gente nunca esquece, né? E quem diz Quem é motorista Dirige qualquer um, né? Tá aí o carrão Companheiro Seu Levi É Então o companheiro Te deixou A missão Dele É aqui E terminou Vamos lá, moçada Sai, moçada Minha saudade A missão Compreida Finalizada aqui A minha missão A missão do seu Levi Também terminou por aqui É isso aí